Muitos alunos, muitos seguidores me pedem que eu faça uma live falando sobre as cirurgias dessa região de pálpebra inferior, porque realmente a pálpebra inferior é uma região muito crítica, tá? E então a gente vai falar aqui sobre isso. Bom, qual que é o objetivo desse projeto meu? Na verdade, o objetivo é que vocês dominem a técnica cirúrgica da cirurgia dermatológica e que vocês alcancem, sim, uma melhoria no faturamento, né? Que vocês consigam agregar valor aos seus procedimentos, às suas cirurgias dermatológicas e consigam aumentar o faturamento para até 5K, que é o valor que eu acho que seria adequado por uma cirurgia dermatológica, por exemplo, para uma recepção de um carcinoma basocelular dermatológica cobrada no Brasil é em torno de 350 reais, que é um grande absurdo, né? Porque até um cabeleireiro cobra muito mais que isso para fazer o cabelo de uma mulher. Então, o médico que estudou 6 anos de medicina, no meu caso fiz mais 5 anos de residência, né? Fiz cirurgia plástica, fiz cirurgia geral. Não é justo que a gente seja mal remunerado, só que para que você consiga cobrar de forma adequada pelos seus honorários, pelas suas cirurgias, seus procedimentos cirúrgicos, é importante que você agregue valor, porque o paciente vai perceber, ele vai ter a percepção do valor e você vai conseguir, sim, aumentar o seu faturamento. Então, o objetivo desse programa é fazer com que você domine cirurgia dermatológica, você domine a técnica da cirurgia dermatológica e aumente seu faturamento, que você consiga realmente faturar até 5K por cirurgia dermatológica, tá? O meu objetivo é esse e o grande desejo que eu tenho é de fazer com que você consiga faturar dessa forma. Bom, vamos lá. Eu gostaria de começar aqui, porque aqui a região da pálpebra interior, eu vou fazer aqui um desenho, caso não fique muito visível para vocês, vocês me falem, tá bom? Me avisem aí se o áudio está ok, se a imagem está boa, qualquer dificuldade vocês vão falando aí para mim e se vocês tiverem dúvidas também podem mandar para mim, podem mandar aí as dúvidas que eu tenho o maior prazer em esclarecer, tá? Eu estou assim meio de lado, porque eu preciso fazer aqui os desenhos, porque como a gente vai falar sobre cirurgia, então é importante que vocês vejam aqui o desenho, tá bem? Bom, vamos lá. Por que que é super importante a questão da cirurgia na pálpebra inferior, né? A cirurgia dermatológica. Então, às vezes eu até falo para os meus alunos, nos meus cursos, eu digo assim, cuidar, evite a coragem ignorante, porque às vezes a gente tem coragem de fazer tudo, né? Vai fazendo, vai cortando, tanto na cirurgia dermatológica quanto nos procedimentos estéticos, às vezes a gente fica assim, imbuído de uma coragem muito grande, então é super importante que a gente tenha cautela, tenha critério na execução dos procedimentos, dos procedimentos cirúrgicos também, para que você evite... Oi, Lara, tudo bem? Para que a Evana também entrou, obrigado. Então, o Edson também chegou aqui, Edson Freitas, obrigado pela presença. Então, é super importante que você evite a coragem ignorante, justamente para você não entrar numa situação complicada. E a pálpebra inferior, eu acho que é uma das regiões mais complicadas da cirurgia dermatológica. E vou contar aqui para vocês uma história, né? O que que acontecia, às vezes, na residência que eu percebia? Então, às vezes, o residente fazia cirurgia na pálpebra inferior. Então, quando o paciente está deitado, então todo o tecido, ele, pela força da gravidade, ele desce, né? Ele não fica... Ele não tem justamente... Quando você está na posição ortostática, você tem toda a força da gravidade nesse sentido vertical para baixo. E quando o paciente está deitado, não existe essa força. Então, muito cuidado, porque às vezes você faz a cirurgia com o paciente deitado, você faz lá, faz a sutura, né? E está tudo ok. Então, não há uma tração da pálpebra inferior. Porém, quando o paciente fica em pé, você vê que a tua cirurgia tracionou a pálpebra inferior. E... Oi, Amanda, tudo bem? E é muito difícil de você corrigir esse ectrópio, tá? Então, é muito importante que a gente tome alguns cuidados para fazer cirurgia dermatológica nessa região. Então, pálpebra inferior, muito cuidado, tá bem? Existem várias dicas que eu vou dar para vocês de como fazer a cirurgia nessa região para que vocês não entrem aí numa situação mais complicada. Oi, Amanda. Oi, Eliege. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Bom, compartilhem essa live com seus colegas, né? Talvez se interessem, porque essa é uma cirurgia... Falar de cirurgia em pálpebra inferior é um assunto que interessa muita gente, né? Quem faz cirurgia dermatológica precisa dominar a técnica nessa região, tá? Bom, então vou terminar de contar essa história. Então, os residentes faziam a cirurgia com o paciente deitado, porque o paciente estando na posição ortostática teria esse peso na posição vertical, né? Essa força da gravidade para baixo. E aí é muito comum, às vezes, fazer uma cirurgia com o paciente deitado. Quando o paciente levantava, ficava em pé, então a constatação de que houve atração na cópula inferior. E aí é muito difícil de corrigir, então precisa ser feita a correção de imediato ali na cirurgia, para que o paciente não fique, não permaneça com essa deformidade, né? Então, vamos falar um pouquinho da anatomia dessa região primeiro, que é super importante. Vamos começar falando um pouco das linhas de Langers, né? Vocês lembram das linhas de Langers? São as linhas de força, né? As linhas de força, as linhas de Langers, elas são geralmente perpendiculares às fibras musculares. Então, por exemplo, no lábio, vocês sabem que tem o código de barras, né? Então, as linhas de Langers, elas são perpendiculares às fibras musculares, que têm esse sentido transversal na região bucal. Mas já na pálpebra superior e inferior, então, o músculo orbicular, ele tem esse sentido transversal também. Só que a linha de força, ela não é transversal às linhas, às fibras musculares. Elas coincidem. Então, por exemplo, na pálpebra superior, a linha de força também é transversal. Ela coincide com as fibras musculares que são transversais na pálpebra superior. Na pálpebra inferior também, porque o músculo orbicular faz esse movimento. Então, a linha de força na pálpebra inferior também coincide com a fibra muscular. Então, por isso que quando a gente faz blefaroplastia na cirurgia plástica, então, onde é posicionada a cicatriz da blefaroplastia? Então, bem aqui no sulco, né? Vocês podem ver, eu já fiz a pálpebra, já fiz blefaroplastia quando eu tinha 37 anos. Hoje eu tenho 53, vou fazer 54. Então, ela fica nessa dobra, tá vendo? Então, você praticamente não vê a cicatriz, porque ela coincide... Oi, Diego, tudo bem? Ela coincide com as linhas de langues, com as linhas de força, tá? Então, na blefaroplastia, a cicatriz fica aqui bem na dobra e aqui na pálpebra superior. E na pálpebra inferior, ela fica bem aqui embaixo dos cílios. Por isso que ela fica muito bem camuflada. Só que às vezes, às vezes, nem sempre a cicatriz fica... A lesão que você vai remover vai ficar próximo de onde você vai posicionar a cicatriz. Então, muitas vezes, a lesão, ela pode estar mais abaixo. Então, como é que você vai fazer uma incisão próxima à borda ciliar, se a sua lesão está aqui mais pra baixo, né? Oi, Ana, tudo bem, Ana Zida? Obrigado, viu, pela sua presença. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando vamos trabalhar na região de pálpebra superior e inferior, é que existem as linhas de força, né, que elas coincidem com as fibras musculares. Mas, diferentemente da região bucal, que elas são transversais às fibras musculares. Por isso, é o código de barras, tá bem? E aqui, as rugas, né, quando elas vão se formando, elas fazem esse sentido. Vocês sabem muito bem, né, quando vocês vão fazer topcina, vocês sabem muito bem que as rugas fazem esse sentido aqui, ó. Coincidem com as fibras musculares. Pois bem, então, sempre que possível, a gente vai posicionar a cicatriz coincidindo com as linhas de langars, né? Então, aqui, por exemplo, ó, na pálpebra superior, então, elas são assim. Então, você vai posicionar desta forma, na pálpebra superior, e na pálpebra inferior, desta forma aqui. Na blefaroplastia, nós colocamos a incisão bem próxima à borda ciliar, né? Então, vamos lá. Ela ficaria aqui bem próxima à borda ciliar, assim. E na pálpebra superior, bem ali na dobra, exatamente como está aqui no meu olho, que vocês estão vendo, tá? Pois bem, mas se você tem uma lesão, você tem um nervo ou um básico, você tem que tirar aqui nessa região. Olha só o que acontece. Às vezes, eu via muito meus alunos fazerem isso. Eles iam direto, né? Falavam assim, ah, se... Oi, Ezequiane, tudo bem? Ezequiane é minha aluna do curso online, viu? Cirurgia Dermatológica, sim, por favor. E outros alunos também estão aí. Obrigado, viu? Pela presença. Bom, quando você tem uma lesão aqui em pálpebra inferior, a vontade inicial é de você já fazer um curso. Já aqui, que o sentido da linha de força, ela é nesse sentido aqui transversal, então vamos fazer um fuso assim. Aí você vem e faz o fuso desta forma aqui, ó. Perdão. O que vai acontecer? Se você faz assim, você traciona nesse sentido. Olha o que vai acontecer com a sua pálpebra. E depois é muito difícil de corrigir. E pior ainda, você já começou partindo para um fuso. Então, às vezes, essa lesão que é assim, circular, então o seu defeito, que poderia ser um defeito só circular, você simplesmente criou ali um defeito em formato de elipse. Um defeito muito maior. Então, você tirou pele santa nessas localizações que poderiam fazer falta ali na pálpebra. Então, por isso eu sempre falo, todo cuidado na hora de executar uma cirurgia dermatológica na pálpebra inferior para você não correr esse risco. Então, o que é melhor fazer? Vá devagar, comece. Então, você tem que tirar uma lesão aqui. Vamos lá. Você tem que tirar uma lesão aqui na pálpebra inferior. Não começa já fazendo fuso, não. É um baso, por exemplo. Vamos começar com o que é mais básico, um névo. Um névo intradérmico na pálpebra inferior que o paciente quer que você tire. Já que é uma lesão benigna, um névo intradérmico, não há necessidade de você já fazer uma margem. Muito menos fazer um fuso de cara. Olha o defeito que você vai criar ali na pálpebra inferior. Então, a chance de você provocar ali um ectrópio é muito grande. É muito grande. Então, comece economizando tecido. Então, vamos lá. Vamos voltar. Então, você tem aqui um névo intradérmico nessa região aqui. Sabe o que você vai fazer? Você vai ressecar como se fosse um punch, sem margem. Não há necessidade de margem. É uma lesão benigna. Então, você vai ali e faz uma ressecção praticamente sem margem. Talvez com um milímetro de margem. E tire circular, tira redondo. Pois bem. Então, ficou ali um defeito circular. O que você vai fazer agora? Você vai pegar e você vai dar um ponto. Então, você quer deixar nessa posição transversal, que é a posição, o sentido da linha de força. Então, você dá um ponto aqui. Pega aqui em cima e tem um ponto unindo aqui embaixo. Então, você vai unir a parte superior, dá um pontinho lá e a parte inferior. Dá um ponto e vê. O que você vai fazer? Faça com que o paciente se sente. Você senta o paciente na mesa. Você senta o paciente. Por quê? Porque eu falei justamente aquilo. Quando o paciente está deitado, ele não sofre a força da gravidade que traciona os tecidos para baixo. Então, o paciente está deitado, está tudo ok. Porque está tudo assim. Quando o paciente se senta, isso faz assim. Então, você tirou de forma circular e deu um ponto. Você deu um ponto, é como se você estivesse pensando. O paciente está em pé, na posição lá, ok. Você deu um pontinho, não tracionou a pálpebra, está tudo ok. Então, você termina de fazer essa elipse. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer. Então, ficou aqui circular, você dá o ponto. O que vai acontecer? Você lembra daquela relação de um para quatro, se não forma o dog ear? Pois bem. Quando você não respeita a relação de um para quatro entre o maior eixo e o menor eixo da lesão. Por exemplo. Oi, Júlia. Tudo bem? Quando você não respeita essa relação aqui, de um para quatro entre o maior eixo e o menor eixo, entre o menor diâmetro e o maior diâmetro, obviamente que vai sobrar o dog ear. Depende da literatura onde você estiver lendo, você vai encontrar a relação de um para três ou um para quatro, que vai formar o dog ear, está bem? Então, o que vai acontecer? Se você tirou o circular, então a relação aqui, ela é de um para um, certo? Quando você der o ponto, o que vai acontecer? Vai formar um dog ear aqui, uma pele assim. Obviamente. Às vezes não. Se por acaso for uma lesão muito pequena, um nervo intradérmico muito pequeno, então não vai, provavelmente não vai formar ali. Mas se for uma lesão um pouco maior, provavelmente vai formar aqui o dog ear. Então, aí você vai lá e faz a elipse, corrigindo aqui o dog ear. Eu vou fazer um desenho maior, para que fique mais claro para vocês, está bem? Ótimo. Então, fez lá a incisão. Aqui eu estou exagerando, hein, gente? Não é para fazer cirurgia, tirar a lesão desse tamanho na pálpebra inferior, comparativamente ao tamanho da pálpebra aqui, hein? Por favor, eu estou só fazendo assim, para vocês entenderem e visualizarem bem como que é. Então, essa relação aqui, ó, ela é um para um. Então, vai sobrar pele aqui, ó. Vai sobrar dog ear aqui. Aqui também vai sobrar pele. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a elipse para cá e a elipse para cá. Você vai transformar essa relação de um para quatro. E, desta forma, a incisão vai ficar assim e você não vai ter o dog ear. Está bem? Então, vocês entenderam, né? Vocês vão tirar a lesão, então, na pálpebra inferior. Evitem partir já para o fuso, já direto para a elipse. Então, tem aqui um nervo. Você já vai lá e tasca lá um fuso. Aí, quando você vai fechar, faz um ectrópio. Então, cuidado. Não tire com margem. Faça lá. Tire redondo, como se fosse um ponte mesmo. Faça uma incisão circular. Pessoal, assim, ó. Circular. E, depois, veja se aquilo vai tracionar ou não. E aí, você dá o ponto. Se não tracionou, você dá o ponto mesmo. Tracionou, mantém o ponto. E tira os biquinhos, os dog ears de um lado e do outro. E aí, a cicatriz final fica assim. Gente, vamos compartilhar a live com os colegas. Tenho certeza. Oi, Mariana. Tenho certeza que muitos colegas que fazem cirurgia dermatológica iriam adorar as dicas que eu estou dando aqui sobre cirurgia de pálpebra inferior. Porque muitos médicos me escrevem pedindo esse assunto. Muitos médicos têm dificuldade ao lidar com a pálpebra inferior. Porque, realmente, é uma área muito crítica, né? Difícil solução quando você tem ali uma complicação. E a complicação mais temida na pálpebra inferior é o ectrópico. Pois bem. Eu vou... Deixa eu ver aqui, porque eu fiz algumas anotações, viu? Ah, vamos falar aqui um pouquinho. Então, pois bem. Eu fiz aqui a incisão. Fiz aqui a incisão. A incisão circular. E dei o ponto. Unindo a parte superior com a parte inferior. Edson. O Edson está me solicitando aqui participação na live. Só que essa é uma live de conteúdo, Edson. Eu gostaria de marcar com você uma live de mentoria. Pode ser? Depois você me manda um direct. A gente escolhe uma data. Daí vai ser bem bacana a gente falar sobre... Para esclarecer suas dúvidas mesmo durante a live. Pode ser? Depois você me avisa, tá? Bom, o que acontece? Então, você deu o ponto aqui. E aí você sentou o paciente e fez o ectrópico. E agora, doutor Ed? Sentei a paciente. Eu tirei lá a lesão. Dei o ponto. Unindo a parte superior com a inferior. E quando a paciente sentou, ficou assim. O que eu faço agora? Você vai soltar esse ponto. Coleco. Você vai soltar o ponto. E o defeito vai ficar novamente circular. E aí você vai falar... Mas como que eu vou fechar, então? Você vai fazer... Você vai unir no sentido contrário. Você vai dar o ponto lateralmente. Você vai unir o ponto da direita com a esquerda. Então, na pálpebra inferior, você vai fazer esse movimento. Inicialmente era esse, né? Aquele movimento. Você viu que deu o ectrópio. Aí você vai fazer o movimento contrário. Você vai fazer nesse sentido aqui, ó. Você vai unir de forma transversal. Aí você dá o ponto assim. Então, quando você der o ponto desta forma, o que vai acontecer? Vai sobrar o dogue para cima e para baixo. Não é verdade? Então, você vai lá e vai completar o fuso. Desta forma assim. Para cima e para baixo. E como que vai ficar a cicatriz resultante? Então, você tirando a ibice dessa forma, para esse trabalho, a cicatriz resultante, ela vai ficar vertical. E aí você vai falar assim. Nossa, doutor Ed, mas eu vou fazer uma cicatriz vertical na pálpebra, sendo que a linha de força, a linha de Lungers, elas são transversais. Eu vou fazer uma cicatriz vertical na pálpebra, né? Sim, é melhor a paciente ter uma cicatriz vertical do que um ectrópio. Mesmo porque a cicatriz na posição vertical, na pálpebra, é o melhor local de cicatrização. Então, a pálpebra é a região do corpo em que a pele é mais fina e a cicatrização de melhor qualidade. Então, a cicatriz na posição vertical não tem problema nenhum. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Tem problema alto. Bom, aí vamos fazer de conta seguinte. Então, às vezes, você pode tirar uma lesão um pouco... Então, o que acontece? Eu deixei aqui... Então, imagina que você tirou aqui uma lesão um pouco maior, tá? E você, mesmo fazendo a tração vertical, a tração horizontal ou a tração transversal, você não conseguiu fechar de forma adequada. Então, o que você talvez tenha que fazer? Aí você talvez tenha realmente que fazer um retalho, tá? Então, os movimentos na pálpebra inferior, eles devem ser transversais. Você não deve fazer, por exemplo, um retalho de região inferior para a superior. Então, por exemplo, fazer um retalho aqui, um Vy, que é assim que chama, por exemplo, um retalho de avanço, que vá movimentar para cima, não é adequado, não é legal, porque esse retalho pode tracionar a pálpebra. Então, você faz esse movimento aqui, subindo, com o tempo, esse retalho pode tracionar a sua pálpebra. Então, não faça movimento vertical. Então, o movimento com o retalho na pálpebra inferior, ele deve ser horizontal. Então, se você tem uma lesão aqui na pálpebra inferior... Você tem aqui. Então, vamos imaginar que aqui é o outro olho do paciente, é o outro lado, não é? Vamos fazer aqui um exemplo, para que vocês se localizem melhor na topografia na pálpebra. Então, se você tirou uma lesão aqui, que é um pouco maior, você não vai conseguir fechar nem de forma vertical e nem na forma transversal, quer dizer, você não consegue fechar nem assim, nem nesse sentido, então você teria que fazer um retalho que movesse no sentido transversal. Então, um retalho que se presta muito bem para isso, seria o retalho de Moussard V. Então, um retalho que se presta muito bem a isso. Tem um trabalho que eu publiquei, esse retalho, eu acho que está na Surgical Germatology. Eu fiz um tirambazo, um CDC bem grande na pálpebra inferior, e fiz esse retalho aqui de Moussard V, e ele movimenta nesse sentido aqui, no sentido horizontal indo aqui para frente. Então, a pálpebra inferior, você deve evitar o movimento vertical, sempre faça o movimento transversal, o que é muito importante. Bom, então a dica que eu daria para vocês, principalmente, a dica seria essa. Então, na pálpebra inferior, na pálpebra inferior, dominem essa questão da linha de força, que as linhas de força são transversais, mas é melhor você fazer uma incisão vertical, para que você feche dessa forma aqui, e não tracionando de forma vertical. Então, se você precisar, faça a incisão curta no sentido vertical, tá bom? E não no sentido horizontal. Procure evitar fazer isso, tá bem? Então, eu vou fazer isso aqui. Bom, vamos falar aqui um pouquinho como que você pode tratar, por exemplo, uma região, uma lesão. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui para mim, gente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida... Ah, aqui, olha. A Lara perguntou, um grau muito sutil de ectrópico poderia ser devido ao aumento de volume, ocasionado pela anestesia local? Pode sim. Viu, Lara? Pode sim. Então, o que acontece? Por isso que é importante você sentar o paciente. Então, na hora que você infiltra o anestésico, pode sim ficar meio atumescente e fazer um movimento assim, ó. Escreto, esclero show, que a gente chama. Então, pode ficar atumescente. O importante é você sentar o paciente. Não avalie só o paciente deitado na mesa. Senta o paciente e observa, para ver se não há uma tração na pálpebra inferior, tá? Isso que é importante. Sim. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, ó. A Aline, a Liege, fez uma outra pergunta. O ectrópio seria mais comum em pele mais flácida ou em pele mais firme? Não. O ectrópio não depende, na verdade, da flacidez da pele. Sim. Na verdade, assim, se o paciente tem mais quantidade de pele, então, o paciente idoso que tem mais pele, a chance é menor de você ter um ectrópio, porque ele tem maior quantidade de pele. Então, você consegue tirar uma lesão um pouco maior sem que aquela pele que você removeu faça falta e cause um ectrópio. Por outro lado, é super importante tomar cuidado, porque as pessoas que são idosas, pessoas idosas, elas têm uma frouxidão desse dó maior. Vocês devem ter visto já pessoas idosas que têm já, mesmo assim, estando sentadas normalmente, elas já têm um olhar meio caído assim, ó. Vocês podem ver, tem um olhar meio caído assim. Então, quando você olha um paciente desse, um paciente assim, você já tem que tomar muito cuidado para fazer cirurgia na pálpebra inferior, porque você pode piorar esse quadro dessa paciente, tá? Então, cuidado quando fizer a cirurgia na pálpebra inferior. Mas uma coisa que pode te ajudar muito é você fazer um pensamento. Pince ali para ver, ó, se sobra pele ou não, e quanto de pele que sobra, né? Isso já ajuda bastante. Ah, a doutora Ludmilla também entrou. Oi, Lud, tudo bem? Bom, quando você tem óleo... Então, a gente já falou da localização, né? A gente já falou do tumor básico celular grande, que você tira aqui na pálpebra inferior, ou o nervo que não seja muito grande, um nervo pequeno também. Às vezes, você pode ter uma lesão, por exemplo, bem aqui, ó. Então, aqui está o nariz do paciente. Aqui está o nariz do paciente. E você... Não é como você tem uma lesão aqui, ó. Essa região. E, às vezes, um vaso também nessa localização pode levar a causar um entrópolo e tracionar essa região aqui, ó. O canto medial vai ficar assim. E uma coisa que é importante vocês tomarem cuidado é que aqui está o canal lacrimal. Vocês podem olhar aí no espelho. Vocês vão perceber que tem um furinho aqui, ó. Dentro é o canal lacrimal, né? Vou colocar o porão de drenha na lágrima. Então, muito cuidado quando você vai trabalhar nessa região para você não sepcionar. A não ser que o tumor... Eu já vi algumas situações assim em que você... O tumor, ele está invadindo ali o canal lacrimal. Então, aquele orifício, ele está tomado pelo carcinoma base celular, pelo tumor, né? Às vezes, o espino, o vaso. E aí, não tem jeito. Você precisa remover toda a lesão, inclusive, do canal lacrimal. E o paciente vai evoluir lá com lacrimejamento no pós-operatório. Não tem jeito, né? É uma coisa inevitável. Mas vamos voltar aqui, então, que eu falei para vocês. Cuidado, então, com o canal lacrimal, nessa região. Então, muito cuidado aqui com o canal lacrimal, nessa região. E quando você tira uma lesão mais ou menos grande desse jeito, a única forma de você reconstruir isso seria ou com um enxergo de pele ou com um retalho. Então, quando é uma lesão nessa região, eu gosto muito de fazer um retalho daqui, da glabela para cá. É um retalho de transposição dessa região glabelar para a região de pálpebra inferior. Eu gosto muito de fazer, tá? Alguém perguntou aqui se a gente precisa cateterizar o canal. Olha, quando eu faço uma cirurgia que o tumor esteja realmente invadindo ali o canal lacrimal, eu precise remover aqui o canal lacrimal? Sim, seria interessante você cateterizar. Você coloca um fio de nylon um pouco mais espesso. Pode ser um nylon 4-0, um nylon 3-0. Você coloca ali e deixa para que o pertuito não se feche, né? Então, ocorre uma epitelização em volta dali do fio que você colocou e o pertuito permanece. E aí o paciente continua mantendo a viabilidade do canal lacrimal. Isso pode ser feito sim, tá bom? Olha a doutora Valkyria, que esteve ontem na live comigo, de mentoria também. Seja bem-vinda. Então, pois bem, quando a gente tem um tumor nessa região, de tanto interno do olho, eu gosto de fazer esse retalho de galabela aqui, e transpor, o pedículo está aqui, e transpor esse retalho para essa região. Então, é uma cirurgia que eu gosto muito de fazer. Aí, muita gente pergunta assim, doutor Ed, mas eu não posso fazer... Eu que agradeço, Valkyria, adorei, viu? A nossa live foi sobre... Nós falamos sobre redes sociais para o médico. E é super importante, vocês sabem, né? A rede social é uma ferramenta poderosíssima para a carreira do médico mesmo. Então, eu acho que todo médico tem que dominar redes sociais, porque é uma ferramenta muito poderosa. Então, todo mundo tem que saber usar a rede social. Na verdade, na verdade, a rede social, ela consegue te trazer excelentes resultados, né? Então, é uma das formas de marketing, sim. E todo médico deveria dominar a utilização das redes sociais, tá? Uma dúvida, uma pergunta que sempre me fazem é e o enxerto de pele? A gente pode fazer enxerto de pele? Sim, podemos fazer. É que eu, particularmente, não gosto muito do enxerto de pele, porque sempre vai ter uma diferença, né? Na textura, na coloração. Oi, Diogo, tudo bem? Acabou de chegar o Diogo. Então, o enxerto de pele sempre vai ter uma diferença de textura, de coloração. Porque imagina que você vai fazer um enxerto aqui. Qual seria a pele mais próxima para você retirar e fazer o enxerto? Seria, talvez, na região retroalicular, né? Então, mesmo que seja próximo e da mesma pessoa, obviamente, existe uma diferença de coloração e textura. Então, eu gosto muito de usar os retalhos nessa região também da pálpebra. Porque eu acho que o retalho, ele é mais difícil de executar. Você precisa planejar, você precisa projetar esse retalho para você depois executar. E o enxerto, não. Você vai lá, tira o pedaço de pele do tamanho que você precisa e coloca aqui. Então, eu não gosto muito porque há uma diferença de coloração e textura e também porque não me aguça muito a criatividade, né? De projetar o retalho. Então, eu gosto muito do retalho. E também porque o retalho, às vezes, era muito comum na residência. A gente não... Quando o paciente vinha no pós-operatório, a gente praticamente não visualizava aonde que foi feito o retalho, né? E assim, de tão bom que fica o resultado estético das reconstruções com retalhos. Então, eu sempre gostei muito de retalho porque sempre me instigou muito a questão da criatividade, de projetar. Mas pode ser feito, sim, o enxerto. Então, não tem problema nenhum. Se você tem maior facilidade de fazer enxerto, são lesões maiores. nessa localização, por exemplo, você não conseguiu fechar ou você pegou e fechou. Então, você viu que fez o ectrópio. Tanto você dando ponto assim ou dando ponto assim. Não fechou, não ficou adequado, você... Você pode fazer um enxerto. Não tem problema nenhum. Mas o enxerto precisa ser fixo com pontos e com curativo de brown, que eu já vou falar logo, tá? Olha, alguém está perguntando aqui. Mas se tivesse que usar o retalho, seria retroauricular? Não. Ah, enxerto. Exatamente. Vocês sabem a diferença? Eu sempre falo, né? É muito comum, eu já vi muitos médicos às vezes se confundirem, que não é o caso dela, que ela imediatamente corrigiu para enxerto. Qual que é a diferença? A Thainan, a doutora Thainan, maravilhosa, ela também fez o meu curso hands-on. Aliás, acho que ela foi aluna do primeiro curso. muito obrigado, viu? Adorei a sua presença aqui. E ela vive operando e postando as cirurgias que eu adoro, excelente. Então, deixa eu falar aqui uma coisa. Quando sempre, a diferença entre o retalho e o enxerto é que o retalho, ele tem um pedículo vascular. Então, lembra que eu falei para vocês que eu faria aqui o retalho da região de Glabella, por exemplo? Então, o pedículo vascular estaria aqui. e eu faria uma transposição do retalho para essa posição. Então, existe um pedículo vascular que nutre esse tecido. E o enxerto, não. É um transplante livre de tecido. Tá bom? Pode ser pele, pode ser cartilagem, pode ser gordura. A gente enxerta gordura também, tá fácil. Então, o enxerto de pele é um transplante livre de pele. Pois bem, ela perguntou assim, qual seria a região? Então, quando você vai fazer um enxerto de pele, você sempre deve procurar a região mais próxima da área receptora. Por quê? Quanto mais distante, mais diferente é a coloração, a textura da pele. Então, mais diferente vai ficar o resultado. Tanto que, vocês sabiam que quando a gente reconstrói a areola nas mastectomias, nós retiramos pele da região inguinal. Então, nós retiramos pele da região inguinal e enxertamos na areola para camuflar, para fazer uma nova areola. Então, para vocês verem como que pode a pele da região inguinal ser muito semelhante em textura e coloração à pele, à cor da pele da areola. Então, se você faz uma cirurgia aqui na pálpea inferior, qual seria a região mais próxima que poderia mimetizar melhor a região? Seria, sim, a reta auricular, que a colega perguntou. Seria da região reta auricular. Mas, mesmo assim, a coloração certamente seria diferente. Então, eu vejo muito, às vezes, enxertos em região nasal de pele de região reta auricular e fica muito diferente. Às vezes, uma lesão bem maior e você não consegue pele suficiente da região reta auricular, então, você tem que retirar, por exemplo, da região supra-clavicular ou, por exemplo, às vezes, eu tiro, às vezes, dessa região do braço. O punho, eu não gosto muito de tirar, porque depois o paciente fica estigmatizado, né, como tentativa de suicídio ou algo assim. Mas, enfim, e aí vai descendo. Você pode tirar da região inguinal. Então, quanto mais distante for a área doadora do enxerto, da área receptora, mais diferente será o resultado em termos de textura e coloração. Então, sempre procure o que for mais próximo. Mas, sempre o retalho, ele vai dar um resultado superior aos enxertos, tá? Mas, do ponto de vista oncológico, os enxertos são superiores. Vocês sabem por quê? Porque o enxerto, ele é mais fino, né? Então, se por acaso ali estiver ocorrendo uma recidiva, você vai logo perceber abaixo do enxerto o crescimento tumoral. E, às vezes, se você fez a reconstrução com o retalho, então, a recidiva fica mais difícil de visualizar, de ser percebida. E, às vezes, a recidiva, quando você perceber, já pode ter comprometido muito aquela região profundamente. Então, o enxerto, ele vai denunciar uma recidiva mais precocemente do que o retalho. Então, do ponto de vista oncológico, o enxerto é melhor. E o retalho, ele poderia camuflar. Por outro lado, o retalho é esteticamente superior ao enxerto. Tá bom? A Luísa também. A Luísa, ela foi minha aluna, minha residente, na... no Hospital Padre Bento, lá na residência. Seja bem-vinda, viu, Luísa? Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as cirurgias na pálpebra inferior. É super importante que vocês tomem esses cuidados. Então, eu diria para vocês assim, na dúvida, se você ficar inseguro, se você ficar insegura, é melhor que você não faça a cirurgia nessa região. Não é? Olha, ela fez uma outra pergunta aqui. A indicação de cirurgia de mós nessa região é a mesma para o restante da face? Sim, eu acho que sim. Então, as áreas mais nobres são de indicação para a cirurgia de mós, tumores recidivantes, tumores maiores que 2 centímetros. Nessas áreas mais nobres, sim, seria indicação de cirurgia de mós. Mas uma coisa que eu percebo, eu não sei qual cidade que vocês moram, aqui em São Paulo, nós não temos assim, os pacientes não têm muito acesso à cirurgia de mós. Nós temos poucos locais aqui que realizam. então, na minha opinião, a cirurgia de mós não é uma cirurgia padrão, como que eu vou dizer? É uma cirurgia de exceção para mim, tá bom? Eu procuro sempre resolver, eu acho que eu consigo resolver, sei lá, mais de 90% dos casos. Mas quando existe indicação, a gente encaminha sim. Mas às vezes acontecia do paciente ser encaminhado, a gente lá na residência encaminhava o paciente para a cirurgia de mós e sabe o que acontecia? O paciente ficava lá naquela peregrinação tentando vaga, não conseguia e voltava depois de um ano e dois com um tumor muito maior e muito com a região lá, face muito mais comprometida. Então, para mim, a cirurgia de mós no momento ainda é uma exceção, não é régua. Então, sempre que consigo, na maioria das vezes, eu consigo remover totalmente o tumor com a margem necessária. Gostaria de agradecer então a presença de todos. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandarem aqui uma mensagem para mim, tá bom? E convido para que vocês, obrigado, para que vocês sigam as minhas redes sociais no YouTube, lá tem muito conteúdo também de cirurgia dermatológica, o canal se chama Dr. Ed Wilson Sois, se inscrevam, curtam. Eu tenho também uma página no Facebook que se chama Cursos de Cirurgia Dermatológica e aqui no Instagram que vocês estão me acompanhando, tá bom? Fico muito feliz e muito obrigado. Até a próxima live, então, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.